No vídeo de hoje, a gente vai jogar o Puppet Challenge com 4 pessoas. Bom, a Toya vai fazer um vídeo desse lá no canal dela também, então depois, corre lá pra assistir. E com a Maria, da minha escola. E aí a gente tá aqui, a gente já fez um Puppet Challenge com 4 pessoas, mas a gente já fez em dupla. E hoje vai ser cada um por si. O vídeo que a gente fez em dupla foi com a Bela Bacunça e com o Mundo da Vivi. Vai estar lá na tela final do vídeo, então assiste esse vídeo até o final. Pra você ver quem teve mais sorte e também assistir o vídeo depois. Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal e deixa o seu gostei. E ativa o sininho e desprez com as suas trouxas de dedo nesse vídeo. A meta de likes pra esse vídeo vai ser 15 mil likes, então já deixa muito like aí embaixo. Então agora a gente vai começar, mas antes a produção vai mostrar pra gente o que a gente vai estar ganhando. Então a produção vai mostrar os prêmios, né? Os 4 fidgets que quem ganhar, ganha. Quais são eles? Ó, um squish de pintinho. Que bom. Esse é um jinho de Puppet. Olha, uma boleta. Gente, e essa mão é uma mão misteriosa da mãe da Toya. E a mãe da Toya vai aparecer no canal dela. A mãe da Toya. É um pedaço de óculos. A mãe da Toya vai aparecer no canal da Toya. Quando aparecer, hein, viu? Isso mesmo, então corre lá e já se inscreve no canal dela. É assim. E a mãe dela vai aparecer. 100 mil seguidores. Aí a mãe dela tem que fazer um vídeo aparecendo, hein? Não, ela tem que fazer 100 mil logo. Então, vamos começar aqui a jogar. Quem começa? Eu acho que eu não tenho nada. Nunca dizia em 1 pra não ficar. É, 0 em 1. É, 0 em 1 pra não ser injusto. E eu acho que essas coisas aqui, ó, vamos colocar lá no fundo também. Antes de começar, a gente vai fazer 0 em 1 pra ver quem vai começar. Então, vamos lá. 0 em 1. De novo. 0 em 1. 0 em 1. 0 em 1. Opa! Eu botei em 1. É, ela bota em 1. Pera, a Toya... É, a Toya colocou 0? Sim. Então, você começa. Aí você vai querer que gire pra esse lado ou pra aquele? Tá, então começa. 10. 10. Vai lá. 10. 10. Tá, agora. 7. Ai, ai, ai. Nossa, Maria. Nossa, Maria tá em dia. É, isso é muito difícil. 9. Ai, ai, ai. 12, por favor. 12. É por causa de mim, olha aí, errou tudo. 6. Não. Oi. Ai, vai ser. Ai, tô nervoso esse jogo. 5. Vai, Valentina. 8. Nossa. Ai, Maria. 9. 9. Calma. Tá. Eu, por favor, número grande. 6. Eu ainda tô na primeira, gente. Todo mundo já foi pra segunda. Vai, Toya. Eu tô na primeira. Vai, Toya. Você? Uhum. Meu Deus. 10. Vai, 10. 10. 10. Uff. Meu Deus. Maria. 11. 4. Ai, por favor. eu tô jogando grande não, eu não sei não, tá, vou jogar de novo 10 vai, Toya ai, gente, 6 eu vi isso 3 nossa, rodada não gosto de você não eita, joga isso de novo de novo 6, 9 eita ai, gente, não 4, rufa vai dar 5 de ganhar ou não, não sei talvez, não 1, 2, 3 4 pronto, Toya não, vai, Toya 7 mentira eu acho que a Maria vai ganhar não 7, 8, 9 não eu não gostei eu falo que eu nunca joguei é, né, gente a primeira vez da Latina vai, agora tudo é então, dá pra Maria tudo seu, Maria tudo meu parabéns, Maria você não merece mais parabéns vamos então pra próxima rodada próxima rodada então e esses são seus prêmios mostrei Toya e Valentina gente, é essas cuchibol rosa muito testosa esse tipo de é, formato de controle de videogame esse tubo e esse pop-it de 100 bolinhas então dá eles aí um aqui pra trás quem será que vai ganhar dessa vez? eu gente, eu não vou conseguir eu de novo eu não vou conseguir porque eu sou azarenta Toya não ganha nada gente tadinha Toya tá igual a Sofia então quando eu ganhei uma rodada eu dei um grito eu dei a mãe que eu disse então vai 0 em 1 de novo 0 em 1 ah, calma vai 0 em 1 0 em 1 0 em 1 é o Valentina então a Valentina começa nossa, quase que faz 6 1 6 7 8 também ó, as duas estão empatadas por enquanto tomara que eu tire mais que 8 9 9 mudou nada mudou 1 1 não nossa nossa senhora já jogou a Zara não ai não 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 é isso 6 6 tá nossa nossa que legal olha tirei muita vai 4 vou tirar mais que 4 2 2 2 4 a gente a gente tá muito igual a Maria a gente tá tirando tudo igual a gente tirava muito mais 4 3 agora tá igual que a gente tá nós todas empatadas Toya se você tirar 6 você também empata com a gente não 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 todo mundo falta um olha só ixi se tivesse combinado eu ia ter dado certo eu essa vai ser a cerrada eita a Valentina tirou 10 agora imagina todo mundo ganhar vai ser um pra cada um não 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 a gente tirou tipo igualzinho e o dado exato o dado tá com a gente não não gente não é possível 10 10 também foi 10 gente não não olha eu só vou tirar 10 não é 5 agora agora a gente vai será que existe um jogo que faz isso 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 vai vai Maria de fazer de todo mundo tirar a mesma coisa mas a gente pode inventar é você esse jogo acabei de fazer 8 meu deus nossa o que é? 1, 2, 3, 4, 6 gente a matemática aqui da casa tá assim a gente tá de inféria e tirou 6 igual a Maria não não eu só vou tirar 6 você acabou de tirar 6 você acabou de tirar 6 ó 6 também não que isso eu tô igual a 3 eu tô igual a 6 vai vai eu tô perdendo tirar 7 eu tô perdendo meu deus eu tô perdendo eu pedi 5 a gente tem que ir para eu vou ganhar eu vou ganhar 9 não a gente tá junto eu tô mentira tá junto minha deus não gente eu quero tirar 12 eu quero tira 12 tório mas eu acho que se eu tirar 12 3 12 3 12 menos 9 ai eu falei eu falei que não vai jogar 2, 2, 2, 2 yes ganhei eu fiquei em seguida que sem graça você não sabe eu vou retirar 2 vai não gostei joga vamos ver só pra ver 3 é isso gente olha eu brinhei esse de 100 a bola isso e isso então então gente esse foi o vídeo que vocês tenham gostado se vocês gostaram se inscreve e até o próximo vídeo tchau tchau